Um homem de 36 anos foi preso por ameaça à ex-mulher na cidade de Poço Fundo, aqui na nossa região sul-mineira, às margens da MG 179. De acordo com a Polícia Civil, o homem descobriu medidas de ficar afastado da mulher, medidas protetivas, e agrediu essa ex-mulher. Segundo a investigação, um homem foi preso porque não se conforma com o fim do relacionamento. Eita, tem que conformar, rapaz, é, uai, acabou, acabou, viga dessa que segue. A medida judicial proíbe dele aproximar dela, mas mesmo assim, o homem invadiu a loja em que a mulher trabalha, na região central da cidade, e em seguida agrediu a mulher e a ameaçou de morte. E aí foi preso, tem que ser preso mesmo, e ao sair da cadeia, que fique quietinho, longe da mulher. E a mulher, ao perceber qualquer coisa, tem que denunciar mesmo, pra não acontecer tragédias que infelizmente já aconteceram e acontecem no dia a dia, nesse Brasil todo.